E aí, gente, sou o Marçano e hoje estamos aqui para a segunda fase e o segundo jogo da competição. Vamos para o jogo de volta, entre o Gilburque Rendae da Coreia do Sul e o Brasil. No último jogo, o Brasil meteu 7 a 2 para a equipe da Gilburque Rendae. Por enquanto, o resultado está assim. 7 para o Brasil, 2 para a Gilburque Rendae. Já também a Gilburque Rendae que diminuiu seu prejuízo nos minutos finais do jogo. Bem, certo dia estamos aqui na casa da Gilburque Rendae, também uma equipe foliana que a gente tem. E aí, gente, vamos lá com o jogo. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. Olha a chance do 7 para o Brasil. E aí, gente, vamos lá. O nosso segundo tempo aqui. Segundo jogo e não segundo tempo. E aí, gente, vamos lá. Lá vem o Brasil, não dá certo. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. Já tentei dois gols. Na última partida, também ciclou o homem do jogo. O Felipe continua. Bem quase que a equipe coreana faz o primeiro gol do jogo. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. E lá vem o Brasil. Conta um ataque gigante. Opa. E lá vem o Brasil de novo. Olha a chance... Gol! Gol é do Brasil. 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 Roberto Fimino marca o primeiro gol do jogo. E agora o resultado está sim. Brasil 1. Geobank Henday 0. Já pelo resultado anegado. O Brasil tem 8. E o Geobank Henday tem 12. Bem técnico disso. Aí vem mais Brasil já que é o ponto de tratar. E Tyson de novo. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Do Brasil de novo. Brasil. 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 Taison. Faz o segundo gol do Brasil. Já é o oitavo gol da competição. Taison. 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 E agora o resultado está 9 a 2 com o Brasil já no A'deligato. E agora o resultado está 9 a 2 com o Brasil já no A'deligato. Bem, vamos ver aqui, o Brasil está vencendo por 2 a 0, e ainda vem mais o Brasil, lá vem o Brasil já tem o ponto de estar ataque de novo, e não deu certo, deu passo errado. E é falto, vamos ver, o impedido para a equipe da J-Bug não vai. Neymar Juno que se recuperou da lesão, lá vem de novo o Brasil com o ponto de estar com o ataque gigante, Cavaleiro na bola e gol, gol, é do Brasil de novo. Brasil, que golaço de Cavaleiro. Já é o terceiro gol da competição, e agora o pra cá está 5, 3 para o Brasil, 0 para a Geobank Rendae, mais uma vez o Brasil, possa golear de novo. Já o Geobank Rendae que precisava fazer 5, agora precisa fazer 8, para poder se clássico fora. Não 8, não 9, já também pelo critério de gol de fora, não existe mais possibilidade de pênalti. E vem o Brasil para diminuir a vantagem de clássico porque ação é gol. Gol do Brasil de novo. Brasil. 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 Voleia. É o Roberto Fimino. É o décimo sexto gol dele da competição. Bem agora, a Geobank Rendae que precisa fazer 10 gols para poder se classificar. É agora que a equipe precisa golear para poder se classificar. por causa que, agora, não existe possibilidade de pênalti, e por enquanto se fizer 9 a 4, a possibilidade da classificação está, já pelo, o Brasil que fez 4 fora de caça. Bem certo disto, o Geobank Rendae diminuiu o nível. É o Edwin que fez o segundo gol dele. E agora está 4 a 1. Certo disto, já o Brasil que permanece ainda jogos sem tomar gol. Ainda não temos jogos sem tomar gol, apenas 4 jogos sem tomar gol. Por enquanto, já temos 4 jogos sem tomar gol. O Brasil. Bem por enquanto, mas, o jogo sem tomar gol aqui já falhou. Bem certo disto, o importante já é a classificação. Já o Brasil está a classificando por 4 a 1. Bem tiro de meta para a equipe do Brasil. E lá vem mais. Tiro de meta para a equipe do Brasil. Tiro de meta para a equipe do Brasil. A sempre foi um patado. Também, agora percepção de se assinar. E lá vem de novo a equipe do Brasil por um contra-ataque gigante. Lá vem o Brasil de novo, não deu certo. E lá vem de novo a equipe faz o segundo gol. E lá vem de novo o Brasil, não deu certo. É falta, Juiz, e não apitou, mas é falta. É falta para a equipe da Jeobank Hendai, da equipe coreana. Está acabando o primeiro tempo. Por enquanto, Brasil 4, Jeobank Hendai 1. Quatro minutos de acréscimo. E vem Brasil por um contra-ataque de novo. E não deu certo. E não deu certo de novo. Olha a chance da Jeobank Hendai para diminuir o prejuízo. Não deu certo. Lá vem Paulinho e é gol. Gol. É. É do Brasil de novo. Brasil. 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 Paulinho. Camisa 15 marca o quinto gol do Brasil e goleia mais uma vez. A Jeobank Hendai. A equipe da Jeobank Hendai está satisfeita e a torcida também com direito a vaia. A equipe completamente eliminada da competição. Bem certo disso. Mais um gol. Sofrido. E mais um jogo sem tomar gol já foi falido. Bem por enquanto, teremos apenas quatro jogos sem tomar gol. Apenas quatro jogos sem tomar gol que continuam ainda sendo permanecidos. Quatro jogos sem tomar gol. Bem. Seja que eles estão mostrando aqui os lances. Já tive a menos. Outro gol. Brasileiro. Camisa 5. Perdão. Nunca minuto em Sinatra. Agora. Não sei. Não sei. Ilha. Não sei. Mas. Ele. Estáando lá. E temos aqui o quinto gol do Brasil com o Edito Paulino, e também o Brasil termina 5 a 1 já com goleada. Bem nos outros jogos, a Arábia Saudita está vencendo a Jats 1 a 0, a Argentina está empatando com o Real Madrid 0 a 0, e outros jogos que estão acontecendo até agora. Bem apenas com 1 a 0, apenas um gol, também é um jogo de volta, apenas é um jogo de volta. E o Brasil deu a saída da bola, por enquanto o Brasil 5, Geobank Hyundai 1. E o resultado no agregado já da Brasil. Brasil 12, Geobank Hyundai 3. E aí, vocês viram o primeiro lance da equipe coreana, que o Arison Becker já pegou. E aí vem de novo a equipe coreana, lá vem de novo o segundo gol, Arison. Arison pega a bola de novo. Roberto Feminino, Tyson, Marcelo. Roberto Feminino de novo, não deu certo? E a vez de novo a equipe da Joubot Vindai, lá vem Defendibor Opa, quase que deu o carrinho, mas vem Roberto Fimino, e não deu certo o cruz da venta. Vem esse tenteio para a equipe coreana, e temos aqui umas substituições. Lá vem de novo, Alisson pega a bola. Casimino. É falta, Juiz, apitou. Falta para a equipe do Brasil, e o 14º era o Pará. Lá vem de novo o Brasil, olha a chance, não estava volando. Estava impedido para o Brasil, e a falta, falta para a equipe da Joubot Vindai. E lá vem de novo o Alisson Ferro. Lá vem de novo, e a falta, falta para a equipe do Brasil. E é falta de ataques, é falta para o Brasil. Lá vem de novo, e a falta, falta para o Brasil. Lá vem de novo. E quase que a equipe vacila Lá vem de novo o Brasil Roberto Camino Não deu certo E lá vem de novo o Brasil Olha a chance Lá vem de novo Olha a chance Defende o goleiro Aí vamos ter mais uma substituição Da equipe coreana É esse canteio para o Brasil Lá vem um Brasil de novo No Besset Marcelo Davenil Paulinho Ela vem de novo Alisson pega Uma vez de novo Um, dois, sete É tiro de meta para a equipe do Brasil Já também em defesa Alisson tem sete defesas E apenas um goleiro Da Geobank Hendai Tem um E vem de novo a equipe Da Geobank Hendai Que diz a nova bola 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 Amém. 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 Casemiro, camisa 5, faz o sexto gol da equipe brasileira e goleia a equipe da Geobank Hyundai. Brasil 6, Geobank Hyundai 1. Amém. Uma vez de novo, Alisson. Está terminando o jogo e o Brasil está se classificando para as oitavas de final da Copa Matissão. E lá vem a equipe do Brasil de novo. Contra-ataque gigante que foi desarmado. Agora a chance, gol! Gol! Da Geobank Hyundai. Vamos ver o que aconteceu. Meu goleiro já não deu certo para ele. Embaixo das pernas dele, mais uma vez. Gol da Geobank Hyundai. É Lê Donk. Lê Donk. É o primeiro gol dele. Mas ainda vem mais Brasil. Brasil no Contra-ataque. Que não deu certo. Olha a chance. Não deu certo, mas vem o que não sai. Esquenteio. Esquenteio para o Brasil. Está terminando o jogo e o Brasil se classificando para as oitavas de final da Copa Matissão. O Brasil já está se classificando para a Copa Matissão. É as oitavas de final da Copa Matissão. É as oitavas de final. Que o Brasil vai estar lá. E vem mais Brasil de novo. Não deu certo. A chance do Brasil se classifica. E vem mais uma vez. Lá vem Geobank Hyundai. E não deu certo. Pode terminar mais uma vez. Goleado. Pode terminar goleando a Geobank Hyundai pela segunda vez. Que massacre. Que jogo é esse. E vem de novo o Brasil. O Brasil para aumentar massacre. Quase que o Brasil aumenta o massacre coreano. Massacre brasileiro. É escanteio. É o perigo. É o pesadelo da defesa. De Geobank Hyundai. Lá vem de novo o bocete. Fim de jogo. O Brasil goleia mais uma vez. E se classifica para as oitavas de final da Copa Matissão. Foram 13 a 4. Para a equipe. Do Brasil. Massacre brasileira. Em cima. De um time coreano. 13 a 4. Bem vamos ver aqui. O Brasil se classificou para as oitavas de final. A Geobank está eliminada da Copa Matissão. E vamos ver três gols. Roberto Firmino fez um gol também. Mais uma vez o atireiro fazendo gol. Na décima sexta de final. Na décima sexta de final. O Tyson também fez um gol. Já também o Tyson. Camisa 22. Já fez um golaço. Já fez um golaço. E mais uma vez. Camisa 22. Camisa 22. Camisa 22. Plug. É ótima vez. Vamos ver. Já foram dois gols aqui. Keipedo controle trabalho. Já teve oitoito. Tivemos aqui. Um gol. E estiveram. Bem certo disso. Terminamos aqui. A 16ª de final da Copa Matissão. Próximo jogo será contra a República Tcheca. Agora é uma disputa de seleções. Certo, né? Bem, vamos ver aqui. Vamos ver os últimos jogos da competição. Bem, vamos ver aqui. Vamos ver quais são os resultados. A maior goleada da rodada que ficou por conta do Brasil, que venceu a Geobank Hyundai por 6x2. Mesmo assim, se classificou para a próxima fase. Também todo jogo que nós tivemos aqui. Se está aí, a África do Sul, que venceu o Atlético Nacional por 1x0. Que tivemos aí. A Alemanha que empatou com a União Espanhola por 1x0, mas também foi eliminada da competição. A Alemanha que foi eliminada da competição pela União Espanhola, que se classificou. Outra equipe que se classificou foi a República Tcheca. A gente vai encontrar a República Tcheca. Bem, a República Tcheca que venceu a China por 2x0 no jogo de ida e no jogo de volta. É onde está aí. Achei. A República Tcheca vence a China por 2x1. Bem, certo disso, para cá foi 4x1 para a República Tcheca. E agora vamos enfrentar nas oitavas de final. Bem, certo disso, oitavas de final montados. Oitavas de final montados. E temos aqui. Brasil, República Tcheca, Bélgica, Atlético Nacional, Espanha, Ajax, Garata, Saraesca, França, Juventus, Boca Juniors, Real Madrid, Inglaterra, Teleção do Mundo e Adidas, Austão, Clássico. Uma disputa eletrizante. União Espanhola e Dinamarca. Teremos uma disputa de forças entre a seleção do mundo contra a Adidas All-Star. Quem será que vence? Será uma partida difícil para os dois. Outra partida difícil para os dois é o Real Madrid e Inglaterra, que também vai enfrentar uma disputa de forças. Mas vamos enfinar as tabelas. Bem, tabelas atualizadas. Vamos enfrentar a República Tcheca. Já também é último jogo das oitavas de final. Próximo jogo que vamos enfrentar a chave, ou será a França ou Garatara Sai Esca. Já terá chaves aí. Chaves do torneio. Já também tivemos a chave do torneio aqui. Teremos Brasil e República Tcheca. Bem, se o Brasil vencer, ele tem que pegar ou a França ou a Garatara Sai Esca. Também, com uma boa campanha, a Garatara Sai Esca. Bem, certo disso, espero que vocês tenham gostado dessa partida aqui. Não esqueça de deixar uma curtida e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. Então, é isso aí. Sou Matsano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matsano, que é o lugar de ser canal Matsano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho